Os nove urquinos enchem a cidade de mensagens para homenagear as vítimas dos atentados do 11 de setembro. Na igreja de São Poole, frente ao Grand Zero, as fitas voam ao vento repletas de palavras de amor, saudade e lembrança. O meu filho foi apanhado no desabamento do edifício quando atravessava a rua entre as duas torres. Conseguiu sair horas mais tarde, mas depois voltou com um amigo que também estava com ele e montaram um negócio. Eles trabalham atualmente em Manhattan, muito determinados em reconstruir a cidade. As mensagens são escritas no momento, espontâneas, por vezes, palavras sem frases completas. Amor, honra, para sempre lembrado, coração, perdão, amor para sempre, família, amizade. São essas coisas que quero hoje lembrar de uma maneira muito positiva. Um pouco por toda a parte, estas fitas brancas transportam os sentimentos. Esta fita, por exemplo, contém a simples frase, nunca te esqueceremos. Não lhe dimenticaremos mai. Da New York para a Euronews, Anna Bressanin.